Olá, olá, concurseiro, concurseira! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com e aqui nesse canal eu publico vídeos para concurseiros que vão prestar provas que cai química. Então, se esse é o seu caso, se você quer se aprofundar melhor nos seus estudos de química para concursos públicos, então se inscreve agora no meu canal e clica no sininho para nunca mais perder as minhas notificações de vídeos. Além disso, todo domingo às 8 da noite eu publico vídeos relacionados à organização, motivação, concentração e memorização, que são assuntos fundamentais para você que se interessa em acelerar os seus estudos. Então, se você quer acelerar os seus estudos, também posso te ajudar nisso, beleza? Então, no vídeo de hoje nós vamos para mais uma resolução de química de provas passadas para o cargo de técnico de Operação Júnior da Petrobras. Então, se você vai prestar para essa prova no dia 1 de outubro de 2017, você não pode ir sem entender o assunto de oxirredução. É um assunto que cai bastante e hoje eu trouxe uma questão sobre isso. Vamos lá para a tela do meu computador? Então, a questão é a seguinte, a reação química baixa está balanceada e é uma reação de oxirredução. Nela, o ácido iodídrico reage com ácido sulfúrico, dando ácido sulfídrico, mais água e iodo. Gente, esse daqui, para quem ainda não memorizou, é o ácido sulfúrico. Então, esse é o ácido sulfúrico. Este é o ácido sulfídrico. E este daqui é o iodo. Iodo. E esse aqui é o HI, ácido iodídrico. HI. É o I maiúsculo. Bom, gente, essa questão, então, como eu falei, é sobre oxirredução. E vocês precisam identificar quem reduz e quem oxida. Vamos relembrar isso aqui? Vocês não vão para essa prova sem saber isso aqui, certo? Quem oxida perde elétron. E quem reduz ganha elétron. Certo? Não pode ir para a prova sem saber isso aí. Agora, nós vamos ter que identificar para cada átomo o seu estado de oxidação. O iodo, ele é da família 7A. Então, ele fica mais estável quando recebe um elétron. Então, ele recebe o elétron do H. Então, o estado de oxidação do iodo aqui é menos 1. E do H é mais 1. O oxigênio está na família 6A. Então, o nox dele é menos 2. Vezes 4, aqui tem menos 8. O H é mais 1 vezes 2, dá mais 2. Então, o nox desse enxofre aqui tem que ser mais 6 para somar com mais 2 e dar mais 8. E com menos 8 vai dar zero. E assim, a gente sabe que a molécula está neutra. O enxofre aqui, ele tem carga menos 2. Por quê? Porque cada H tem carga mais 1. Como tem 2H, então, a carga aqui é mais 2 e aí neutraliza, sim, com o menos 2. Menos 2 do oxigênio. Então, aqui é mais 2. E o iodo é zero. Agora, vamos analisar. O iodo aqui tem carga menos 1 e foi para zero. O que aconteceu com ele? Ele perdeu elétron. Quem perde elétron, então, oxida. Então, já de cara, a gente já sabe quem oxida e ele quer que sofre oxidação e redução. Então, já tem a alternativa A ou B para a gente assinar. Assinar lá. Agora, vamos ver quem reduz. Quem reduz ganha elétron. Se vocês forem observar aqui, o enxofre é mais 6 do lado esquerdo e depois ele passou a ser quanto? Menos 2. Ou seja, ele reduziu. Então, reduz. Ou seja, a alternativa correta só pode ser a letra A, certo? Esta questão se torna fácil para quem sabe e quem lembra do conceito básico sobre oxirredução, que é identificar quem oxida perde elétron e quem reduz ganha elétron. Além disso, você precisa identificar os estados de oxidação de cada átomo e verificar, então, quem oxida e quem reduz. Sabendo isso, consegue resolver essa questão tranquilamente. Vamos só observar quantos elétrons são perdidos e ganhados aqui. O iodo passa de menos 1 para 0, ou seja, ele oxidou, ele perdeu, mas quantos elétrons? Ele perdeu 1 elétron. Perdeu 1 elétron. Passou de menos 1 para 0. Já o enxofre, ele é um pouquinho diferente, né? O enxofre, ele passou de mais 6 para quanto aqui? Menos 2. O que aconteceu? Ele ganhou 6 elétrons e depois ganhou mais 2 para poder ficar com carga menos 2. Então, ele ganhou 8 elétrons, certo? Bom, gente, é isso que vocês precisavam saber para resolver essa questão. Se você tem interesse nesse cargo, se você está sério para os estudos nesse cargo de técnico de operação da Petrobras e não está cadastrado na minha lista, eu vou te convidar, então, agora para ir lá no meu site quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação e colocar o seu e-mail ali numa caixa onde tem para colocar o seu e-mail e baixar materiais de estudo exclusivo para que eu separei, exclusivo para quem vai prestar para esse cargo. Beleza? Então, eu desejo muito sucesso para vocês, muita calma, muita concentração agora nesse último momento. Você se preparou muito até aqui, então, não vamos perder o ritmo. Vamos diminuir um pouco, mas não vamos perder o ritmo. Vamos continuar, é uma maratona, só ganha quem resiste. É um teste de resistência, não é um teste de força, é um teste de resistência. Para quem pratica corrida de rua, eu pratico corrida de rua, eu chego a 30 quilômetros e já cheguei a 3 horas e 20, 3 horas e 30, então, são muitas horas em que o nosso corpo está lá trabalhando. Ganha quem, gente? Ganha quem consegue resistir. Então, eu estou aqui com vocês todos esses dias porque eu tenho noção de que eu tenho isso na minha personalidade. Eu sou uma pessoa que eu consigo ter uma resistência muito grande. Quando eu coloco na minha cabeça que eu quero atingir um objetivo, eu vou até o final e eu quero passar isso para vocês. Então, a gente está na última semana, eu não quero que vocês desistam. Muita força e resistência acima de tudo. Estamos juntos, até mais. Tchau! Muita força e resistência acima de tudo. Muita força e resistência acima de tudo.